Oi turminha do Dom Bosco, tudo bem? Eu sou a nutricionista Mariana e hoje eu estou aqui a convite das professoras para a gente conversar sobre um assunto muito importante. Bom, acho que nessa época que estamos vivendo da pandemia do coronavírus, vocês já conhecem a importância da gente lavar bem as nossas mãozinhas, não é mesmo? E acredito que as professoras, o papai, a mamãe, todo mundo já deve ter comentado com vocês que nas nossas mãos existem alguns bichinhos que moram que são invisíveis. Por isso a importância da gente lavar bem as mãos. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que esses mesmos bichinhos também vivem nas frutas, nos legumes e nas verduras? E a gente também precisa lavar muito bem esses alimentos, porque senão a gente pode ficar doentinho do estômago. E ninguém quer que isso aconteça, não é mesmo? Então na escola nós temos um cuidado muito especial. Tenho certeza que na casa de vocês também, mas hoje eu vim aqui explicar para vocês como é que a gente faz essa lavagem bem certinha dessas frutas, desses legumes e dessas verduras. Vamos lá aprender? Então turma, para a gente fazer a lavagem bem certinha desses alimentos, a gente precisa de uma coisinha que a gente usa para limpar a casa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso aqui é um produto que recebe o nome de água sanitária. Muitos também conhecem como candida, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para mexer com esse produto, tá? Porque senão a gente pode acabar manchando a roupa, coisa do tipo. Então sempre com a ajuda dos mais velhos, tá? E é esse produto aqui que vai ser um remedinho. É ele que vai matar todos aqueles bichinhos invisíveis que tem nas frutas, nos legumes e nas verduras. Vamos começar o processo então. A gente vai precisar um pouco de água, água da torneira mesmo. Então aqui nós temos um litro de água, ok? Nós vamos precisar do alimento que a gente vai lavar e fazer a higiene deles. Aqui eu tenho algumas maçãs que eu utilizo para levar de lanchinho enquanto eu estou trabalhando na escola. E aqui o nosso remedinho que vai matar esses bichinhos. Vamos utilizar uma colherzinha só. Coloquei uma colherzinha, vou misturar, tá? E vou deixar por 15 minutinhos de molho. Turma, 15 minutinhos se passaram, tá? Então só para vocês verem aqui. Agora eu vou escorrer essa água e agora é importante que a gente tire esse remedinho. E como a gente faz isso? Com a água corrente. Então ó, eu vou lavar uma maçã de cada vez, tá? Lavar bem, ó, passar as mãozinhas. E a nossa maçã já está prontinha para a gente comer. Olha só que delícia! Maçã fresquinha, limpinha, sem nenhum tipo de bichinho. E agora vocês já aprenderam essa super dica da Nutri e vão poder fazer isso em casa também com a própria frutinha que vocês levarem para a escola. Espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje. Um beijo bem carinhoso para todos vocês e até mais!